Contra o Grêmio, o palmeirense foi ao Palestra Itália em clima de até logo. A torcida vai ter de ficar um bom tempo longe de casa. O estádio fechou para reformas e será totalmente reformulado. Agora nós apresentamos a você o que vem por aí. É a nova e moderna Arena Palestra. Os adversários do Palmeiras terão mais pressão da massa ao viver. A capacidade do estádio será aumentada para 45 mil torcedores. Desejo antigo, o anel inferior será fechado. Agora em lances como esse aí, a bola não vai mais parar nas piscinas do clube. Atrás desse gol também terá arquibancada. O palmeirense que quer muito conforto também tem seu lugar na nova Arena. Serão 250 luxuosos camarotes e um restaurante com vistas para o campo. E não são só jogos de futebol que a Arena vai abrigar. A diretoria ao viver de também espera receber shows e eventos culturais. Tudo para arrecadar mais, já que o orçamento das obras não é nada pequeno. Cerca de 300 milhões de reais serão gastos para dar cabo ao sonho. O dono do projeto é o arquiteto português Tomás Taveira, responsável pelos estádios de Leiria e Aveiro, usados na Eurocopa de 2004. Segundo o clube, todos os detalhes atendem ao famoso caderno de encargos da FIFA. O fim das obras está marcado para 2012. Até lá, o palmeirense fica na expectativa de ver esse sonho concretizado. E na esperança de que o Verdão possa ter na nova casa todas as glórias que teve no velho palestra.